Buritão, olha o sistema de filtragem, como é que fica, sem luminosidade, transparente, tá vendo aí, simples, 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 tu vai num cara que é malandro, ele te toma dinheiro que não tem tamanho, aí ó, sem luminosidade, se botar as lâmpadas fica igual o copo de água cristalina de cristal, aí ó.